Tem notícia que é tão bizarra que parece que é fanfic mesmo. Mentira. Que é ilusão. E são essas notícias que a gente vai ver aqui. Todas as notícias que vão aparecer nesse vídeo são reais. Aconteceram em algum lugar por aí. Homem é atropelado por ambulância. Mentira, mano. Vítima sofreu traumatismo crâniano e motorista fugiu sem prestar socorro. É porque devia tá em outro atendimento, né. Paro e tento salvar o cara que eu mesmo atropelei, mas corro o risco de matar o cara que eu já tava socorrendo. Ou... dou no pé e ligo pra uma outra ambulância, aviso, sei lá. E se o motorista teve um ataque cardíaco porque atropelou uma pessoa e o médico teve que ir dirigindo. Caraca, moleque. Que isso, tu criou aí uma escolha de Gertrudes. Eu criei uma fanfic. Boa. Assaltante cai em cima da própria faca e morre. Gente. Meu Deus. SBT News, hein. E olha a data, moleque. Ih, foi agora, 22 de fevereiro agora, 2022. É, 22 do 22. Ah, foi por isso, pô. Isso, é. O cara tentou assaltar num dia desse, pô? Que isso, a numerologia já explica já, mano. Você tem que escolher o dia certo. Por isso que a mãe fala, não corre com faca. Então, por favor, gente, por favor, não usem facas. Não assaltem também, tá? De preferência, se vocês puderem. Não assalta não, tá? Se puder aí, tivesse escolha aí, não assalta não, tá? Obrigado. Vizinhos chamam a polícia após homem ficar 24 horas escutando Jeito Felino da Banda Raça Negra. Eu não tô ouvindo. Após a chegada dos policiais, Nonato começou a chorar e contou que a namorada tinha terminado com ele. Pobre Nonato, cara. Olha, mas peraí, Nonato, deixa eu ver se eu entendi. A mulher te largou e você ficou 24 horas por dia escutando a mesma música? Jeito Felino é uma música ou é um álbum? É isso que eu tô procurando. A música, a música, pô. É música. Alguém sabe cantar? Eu sei. Sei o quê, Jeito Felino é sensível. Pô. Tu não sabe qual é, cara? É clássica essa? Não, não sei, eu não sei não, mas o começo da letra fala. Só de pensar que sua boca beijou outra boca, eu sinto o gosto amargo da desilusão. E isso é mal. E isso é mal. Que horror, gente. A Raça Negra é bom. É bom demais. Agora, é esquisito, ô Nonato, muito esquisito você ficar 24 horas ouvindo a mesma música. E, desculpa, o vizinho tá certo em chamar a polícia, porque ninguém aguenta. Esse aqui a Samanta vai lembrar. Ah! Isso é uma figurinha que viralizou também. Que você tem igual. Exato. 2022... Aí, 2022 de novo, hein. No programa, já! 2022 começa com sol em Florianópolis. O movimento nas praias é intenso no primeiro dia do ano. Aqui a fanfic é só a foto, porque é inacreditável que tenha um cachorro. De óculos escuros. E como é que é o nome disso? É um chapéu, não, né? É, é. É um chapéuzinho? É um sombrerinho. Que não tenha tirado, né? É, porque se eu boto isso no meu cachorro, em meio segundo vai... Pronto, acabou, já jogou. Guerny não tira, já botei nele. Sério, ele fica parado? Ele come. Eu tenho inveja desses cachorros, cara. Ele tá dentro, né? Eu não sei o que que eu fiz errado com os meus, cara. Eu não consigo. Próxima notícia. Pagamento em moedas de chocolate. Motorista de aplicativo diz que só percebeu quando passageira foi embora. Ahhhh. Pô, mágica. Pô, aí é... tudo tá errado, né? 6 reais? Pois é, que corrida foi essa, cara? Desse aplicativo. 6 reais, cara? Isso não tem mais bandeirada, não. Eu lembro na época que eu pegava táxi tinha bandeirada. Só que foi uma corrida de 100 metros de atletismo. E dali até... Levou ela no vizinho. Gente, desculpa, mas assim, situação drástica, vai. Pros motoristas que eu tô falando. Se a gente já chegou no ponto com uma corrida pode dar 6 reais? Que isso, velho. Capixaba dá tiro no próprio pé para dormir no ar condicionado do hospital. Essa não é uma notícia engraçada. Jovem não aguentou o calor nos últimos dias, quando termômetros beiraram uns 40 graus no Espírito Santo. Segundo o hospital, jovem não quer ser incomodado. Ai, isso aí foi bom. Mas não era pra rico. É porque essa última frase foi boa. Caraca, velho. Que calor é esse? É o ponto do cara pensar. Acho que é melhor um tiro no pé do que eu continuar mais um minuto nesse calor. Impressionante, sério. Homem compra produto que prometia aumentar pênis e recebe lupa. Ahhhh. Justo. Olha... Errado não tá, né? Aumentou. E ele pousou pra fora. O pior é isso. O pior é que ele ainda se orgulhou, foi lá e falou, vou sair no jornal. E não deu pra ver, mesmo com a lupa, no caso, né? Homem anuncia assalto, mas é ignorado por vítimas e desiste do crime em Minas Gerais. O assaltante anuncia mais uma vez o assalto, mas mais uma vez nada acontece. Ignorado, ele desiste, vai embora. Olha só, aqui no Rio eu tô vendo a situação chegar nesse ponto já. Eu juro que eu tô. O momento que o assaltante vai chegar e a galera vai falar... Ah, mano. E vai continuar fazendo o que tá fazendo, assim. Tipo, ah, pega o que você quiser e... Cara, que bizarro, né? Situação terrível que a gente sinta. Tá aí uma estratégia, né? Não reaja. Ignore. Nossa. Não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Numa situação de perigo com o assaltante, apenas obedeça. Não bote sua vida em risco em troca de pertences. Pelo amor de Deus. Mulher tenta tirar selfie com pitbull e é atacada. Pai tenta ajudar, mas joga tijolo na cabeça dela. Até difícil de montar a imagem na cabeça. Tanto é vento. Desculpa, não aguentei, cara. Que eu tô imaginando o pai chegando. Oh! Na cabeça da filha, mano. Mano. Idosa dada como morta, acorda no necrotério e diz que quer um namorado. Que eu! Caraca, maluco. Sério, eu não consigo imaginar uma cena mais aterrorizante. Porque o cara que trabalha no IML, tá lá no necrotério e tal, ele só recebe mortos, tá ligado? Só. Ó, então ele tá acostumado a silêncio. Imagina o cara tá lá e de repente atrás dele sobe assim... Levantando, tá ligado? Com um plástico assim. Eu morri na hora. Jovem que é visto voando sobre o Nesp, durante furacão, tenta conseguir abono de falta. Aaaaaaah! O cara tá voando, mano! Que que é isso? Aaaaaaah! Será que ele conseguiu abono de falta? Aaaaaaah! Não dá, cara. Spoiler, não conseguiu. Aaaaaaah! O roteiro avisou que ele não conseguiu o abono por falta. Meu Deus, cara. Não teve falta abonada, pois, segundo a reitora, ele estava na universidade mesmo estando a sério. 130 metros do chão. Que isso? Não, não é possível, não é possível. Não, peraí, não, 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 não. Eu não sei se isso é verdade, eu tô vendo isso aqui no Twitter. A reitora falou que como ele tava lá a 130 metros do... não, ele não tava a 130 metros do chão. Então deu aboneração. Então ele tava presente, né. É, então tinha que ganhar presença, pô. Ele tá lá? Ele tá lá, só tava no alto. Mas não tava na aula, né. Mas aí podia tá vendo pela janela a aula, pô. E ó, discussão se é beiju ou tapioca termina com um esfaqueado no Piauí. Que que cês chamam? Tapioca? Ah, pega a faca aí. Não, mas... Não, mentira, é tapioca mesmo, eu chamo de tapioca. Não, mas você tá confundindo o esquema aí. Que? Tapioca é aquilo que cê faz na panela, bonitinho, com os negocinhos. Isso, exatamente. Isso daí é aquilo que cê compra na padaria que não tem gosto de nada. Ué, mas é tapioca ruim. Gente, eu nunca tinha ouvido falar de biju, primeira vez. É, eu já ouvi falar de biju, mas eu nunca comi algo achando, ah, vou comer um biju aqui. Mas pra mim biju, isso fica meio puro. É, eu escutei... vamos lá, a última vez que eu ouvi falar essa palavra... Cariocas falando de cultura nordestina, é um desastre. Aliás. Não, tinha sete anos. Lá em Magé, eles chamam de biju. Biju? É, assim, os idosos. Não sei como é que tá hoje em dia, né. Pra mim é tapioca, cara. Eu não conheço por outro nome, mas eu não me meto nesse vespeiro aí não, que eu não tô afim de tomar uma facada, velho. Não tô mesmo. Nunca mais eu vou falar de biscoito e bolacha aqui, velho. Pô, que isso, cara. As pessoas tão indo muito... isso aí é Twitter, cara. O site é Portal Piau. Portal Piau. Piau. Tapialca.